Decorrente da legislação em vigor, os municípios portugueses devem proceder à revisão dos planos de diretores municipais até julho de 2020. É designada terceira geração de planos de diretores municipais. Este é o tema da Agenda Urbana desta semana. Decorrente da legislação em vigor, designadamente da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento Território e do Urbanismo, assim como do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, os municípios portugueses devem proceder à revisão dos planos de diretores municipais, tendo em vista a sua adaptação e aprovação até 13 de julho de 2020. É designada terceira geração de planos de diretores municipais. O plano diretor municipal mantém-se como um instrumento de definição da estratégia municipal, estabelecendo o quadro estratégico de desenvolvimento territorial ao nível local, sendo os planos territoriais os únicos instrumentos passíveis de determinar a classificação e qualificação do uso de solo, bem como a respectiva execução e programação. A elaboração da revisão dos PDMs desenvolve-se em diversas fases, às quais correspondem procedimentos diferenciados. Neste âmbito, surge a necessidade de elaborar diversos relatórios setoriais, que envolvem um sem número de especialidades técnicas, assim como há a necessidade de envolver diversas entidades que asseguram a prosecução dos interesses públicos e setoriais com relevância no território municipal. Portanto, um processo muito complexo e algo moroso. Contudo, o plano diretor municipal, enquanto instrumento de planeamento integrado e definidor das grandes linhas orientadoras de desenvolvimento de médio e longo prazo, deve assentar necessariamente em três componentes. Territorial, ambiental e social, e cuja interação é fundamental para um desenvolvimento equilibrado e sustentável de todo o território municipal. Portanto, a terceira geração de PDMs é, sem dúvida, um passo importante e uma oportunidade decisiva para a promoção de uma prática de planeamento integrada, capaz de definir um conjunto de estratégias que preparem os municípios para uma nova etapa de desenvolvimento adequado às especificidades e às necessidades de cada território. As grandes tendências atuais, tais como a estagnação demográfica, o envelhecimento da população, a desertificação dos territórios do interior, a procura de habitação a custos acessíveis no centro das cidades, a mobilidade urbana e as exigências cada vez maiores para os espaços verdes e de lazer, são novos desafios que se colocam aos territórios e para os quais os novos PDMs devem preconizar respostas adequadas. A sustentabilidade do modelo de desenvolvimento espacial, preconizada pelo instrumento de gestão territorial, como é o PDM, será tanto maior quanto mais adaptada ou adaptável, fora as características físicas, às necessidades e às vocações dos municípios, designadamente em termos das suas aptidões económicas. Que esta seja também uma oportunidade para não se repetirem os erros do passado. Reza a história que demasiadas ambições, previsões irrealistas, expectativas elevadas e permissividades toleradas são ingredientes que facilmente conduzem à geneira e ao fracasso. Haja engenho e arte, mas sobretudo responsabilidade e non-senso para construir territórios sustentáveis, competitivos e inclusivos. O alerta aqui fica. Votos de uma boa semana para todos. Tchau, tchau.